A movimentação do século pode estar acontecendo agora, e não, não é nenhum exagero falar que é a movimentação do século, porque vários portais já estão dando como certa a contratação de Lewis Hamilton por parte da Ferrari, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois bem, desde ontem, 31 de janeiro de 2024, alguns portais têm falado que Hamilton estava em conversações com a Ferrari. Até aí tudo normal, ainda mais que eram portais italianos, nós já passamos por isso em outros anos, Hamilton até confirmou que sim, teve ali uma conversa ou outra durante um tempo, mas nada que fosse avançado. Só que agora as coisas mudaram. Antes da gente falar do porquê que mudou, lembrando a vocês que temos a Instant Gaming com lançamentos grandiosos, Tekken 8 lançou agora, Horizon Forbidden West saindo para computador, compre lá, preços muito mais acessíveis, entrando pelo nosso link, eu te agradeço demais. Tem também gift cards. Tem também a Paddock BR, a nossa parceira de camisetas, tem modelos incríveis e históricos lá, de todas as equipes e pilotos, então dê uma olhada porque você não pode perder essa oportunidade com o cupom RessacF1, você tem frete grátis e desconto. E também na Amazon nós temos produtos selecionados como livros bestsellers para vocês de Fórmula 1, então entre aí também, os links estão na descrição. Então o que mudou na Fórmula 1 nesse momento, no dia 1º de fevereiro? Acordei agora há pouco, estou gravando isso aqui pouco depois das 8 da manhã. O que aconteceu? Bom, vários portais no mundo já estão falando sobre a contratação dada como certa do Lewis Hamilton. Claro, enquanto não há uma confirmação, vamos tratar apenas como um rumor forte, mas a Sky Sports no seu telejornal já disse que está certo, a Motorsport está falando que o contrato já está em nível avançado e deve ser finalizado ainda essa semana, o Joe Saward, que é jornalista também conceituadíssimo, falou que já está certo, o Chris Madland, que é um jornalista também super conceituado que raramente entra na pilha de rumor, falou que pelo que ele está apurando com as fontes dele, também já está certo, então o Lewis Hamilton assinou com a Ferrari para 2025 em diante. Lembrando, vamos esperar a confirmação, isso é um rumor, como sempre falo aqui no canal, quando é rumor, quando é fato, quando é opinião, enfim, então estou deixando bem claro para vocês que é um rumor fortíssimo, mas é um rumor. Também está sendo dito que vai ter uma reunião na Mercedes agora à tarde, à tarde, no caso, para eles, em que vai participar todo mundo, Toto Wolff, toda a equipe da Mercedes lá na fábrica, os funcionários, para anunciar a saída do Hamilton. Lembrando, Hamilton chegou em 2013 na Mercedes num movimento que foi bombástico na época, só que ele ir para a Ferrari, obviamente, tem um peso muito maior do que ir para a Mercedes, até porque a Mercedes, na época, não era tão vitoriosa na Fórmula 1 como é hoje, apesar de já ser uma marca gigantesca, e a Ferrari é a maior marca de carros do mundo, é a maior vencedora da Fórmula 1, é a maior campeã, existe uma mitologia, uma mística em cima da Ferrari, principalmente quando relacionada à Fórmula 1, e seria o movimento da história em termos de transação de pilotos. Ah, mas o Senna na Ferrari, bom, infelizmente não aconteceu, então dos que estão para acontecer, pelo que a gente está vendo aqui, que já estão falando que está certo, Hamilton vai ter a maior transferência da história. E confesso, indo já para o lado opinativo, que eu acho fantástica essa transferência. Sou sempre muito sincero e transparente com vocês sobre o que acho correto, o que acho bom, o que acho ruim, enfim, e eu vejo o Hamilton na Ferrari como sendo uma transferência excepcional, eu estou gostando bastante disso, eu acho que vai ser um final de carreira muito legal para o Hamilton, ainda mais se ele for competitivo. Dito isso, espero que tenha uma confirmação hoje ainda, ou quem sabe no mais tardar até sábado. Só que aí entram outros fatores também, como por exemplo, para onde vai o Carlos Sainz? Isso já está sendo falado, e é aí que entra a grande brincadeira da história. Tem gente falando que o Sainz, e quando eu digo gente, estou falando portal de notícia, né, jornalista falando que o Sainz está sendo cogitado na Williams para 2025. Tem aquele rumor fortíssimo de que ele vai para a Audi, já que teve o contato confirmado entre Sainz e Audi, então ele poderia passar 2025 na Sauber e 26 em diante na Audi, o que seria um movimento, eu acho que inteligente para ser o primeiro piloto da equipe, eu acho que seria o melhor movimento para o Sainz. Existe também a possibilidade do Sainz ir para a Mercedes, justamente numa troca, Sainz e Hamilton eu acho que faz sentido também, seria, vamos dizer assim, bom para os dois lados, porque a Ferrari poderia abater um pouco da multa recisória do Hamilton, se é que tem uma multa recisória, utilizando o Sainz, e a Mercedes já teria um piloto também que é muito bem visto no paddock, e não é um piloto velho, ou seja, é um piloto que ainda tem muitos anos de carreira, para poder estar entrando no lugar do Hamilton e fazer parceria com o Russell, já que espera-se que o Russell em algum momento assuma a liderança da equipe. Só que também tem a especulação, e aí já é muito mais especulação de fãs e tudo mais, só que eu não duvido, lembrando, eu não duvido, eu não acho que é um absurdo pensar nisso, que o Alonso já estaria batendo na porta da Mercedes, batendo ali, ligando para o Toto, falando, olha, Toto Wolff, vai ter uma vaga aí, você precisa de um piloto experiente, o Russell talvez ainda não esteja pronto para assumir a equipe, eu estou aqui à disposição, estou pilotando no meu melhor, estou em alto nível, estou aqui à disposição, e você não vai me ver reclamar da equipe em nenhum momento. Pode ser que isso aconteça? Claro, pode ser que o Alonso esteja agora, nesse momento, pegando o seu telefone, esteja com o seu agente ali enchendo o saco do Toto Wolff, se realmente a transferência do Hamilton for uma verdade. Existem outras possibilidades, e claro, o mercado de pilotos está totalmente aberto a partir do momento em que o Hamilton sai. Você pode falar que o Pérez pode ir para a Mercedes também, num movimento para ser ali um escudeiro do Russell, pode ser também, já que o Pérez não tem contrato para 2025. A gente pode estar falando de outros pilotos que têm contratos aí, mas que podem ir para a Mercedes, porque o contrato, como a gente está vendo, não é garantia, ele pode ser, sim, um indicativo muito forte, mas não é necessariamente uma garantia. Não vou dizer que um Verstappen da vida vai sair da Red Bull, ainda mais com a Red Bull dominando para ir para a Mercedes, mas é claro que outras movimentações são bem plausíveis, como essa do Pérez que citei, então o mercado fica aberto, e nós temos agora uma City Season mais forte do que nunca. Se a City Season estava fraquinha, se o público de Fórmula 1 estava muito bravo com a questão do André Tion, ontem tal, e ainda estamos, não vamos deixar passar batido isso, a FIA soltou um comunicado dizendo aí que, dizendo não, né, dando a entender que vai intermediar, vai tentar intermediar um acordo, porque falou no comunicado que está ali para discutir os próximos passos e tal, então a FIA está querendo intermediar isso aí, a resposta do público foi muito ruim, então se ontem nós tivemos uma bomba ruim, hoje nós temos uma bomba que, claro, para o torcedor da Mercedes é ruim, mas eu acho que para quem é fã de esporte, da Fórmula 1 e de corrida, e das grandes manchetes, das grandes notícias e dos grandes acontecimentos, eu acho que fica feliz em ver essa grande possibilidade do Hamilton estar indo para a Ferrari. Bom, eu quero saber a sua opinião, obviamente eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, vamos acompanhar com muito afinco tudo o que está acontecendo nessa brincadeira do Lewis Hamilton para a Ferrari. Um grande abraço, valeu e falou!